Mas olha, vamos falar agora de a fazenda. Eu não aguento mais vocês perguntando no meu Instagram se a gente vai, se não vai cobrir a fazenda. Gente, a gente cobriu a fazenda esse tempo todo, agora é a fazenda a quinta. A gente cobriu até a doze, né? Depois começou, virou uma baixaria. Então, a gente sempre quis cobrir, mas chegava uma hora que se falava, desculpa, não dá. Não vamos ocupar o espaço que a gente pode preencher com outras coisas. Tantos artistas dizendo tanto trabalho legal, tantos acontecimentos, tantas fofocas, tantas tretas, não vão cobrir. E aí a gente abriu mão. Mas a nossa disposição, pré-disposição, sempre foi continuar um trabalho que durava doze anos aqui. Agora, baixar no nível, a gente não ia baixar junto, só para ficar cobrindo a fazenda. Então, nós estamos esperando ansiosamente que essa edição seja um reality movimentado, legal, com veneno, com drama, com diversão. Com tudo aquilo que é tempero de reality show, mas sem descambar, sem escurambação. E isso a gente já pode mais ou menos imaginar, se vai rolar ou não, pela lista dos integrantes que vão, pela lista dos peões. E foi, já está sendo, acho que já foi divulgada por inteiro, ainda não. Não, não, já faltou alguns nomes, está saindo a prestação. Aliás, eles estão fazendo muito legal isso, né? Isso. Maior suspense, desde cedo, todo mundo falando nisso, sai num site aqui, sai um outro ali e o site oficial da fazenda também, evidentemente. Nessa lista toda, três nomes se destacam, eu particularmente, um achei surpresa e os outros eu achei bem escolhidos. Começa pelo André Gonçalves, que pra mim já tem cara de campeão. Nossa, Sônia, tu tá... Ou pelo menos, de ser o dono da polêmica durante a realização do reality. Protagonista é o nome. Protagonista. André Gonçalves, gente, ele já participou da Casa dos Artistas. Então, de reality show, ele entende. Já está sabendo como funciona. Ele sabe como funciona. Ele vem aí muito mais maduro, já passou por poucas e boas nessa vida. E ele chega num momento da vida dele em que ele quer dar uma virada. Ah, Sônia, lembrei de uma coisa agora. Precisa dar uma virada? O que foi? O que foi? E tem 20 dias que ele anunciou o término com a Daniela Vinicius, né? Ninguém se ligou. Ah, é verdade. Mas será que acabou pra entrar? Aí eu acho que depois dessa fazenda eles podem voltar. Não sei se de repente, olha... Pra ficar livre lá. Vai solteiro pra jogar. Imagina, eles pararam de se seguir em cima de mim. Eles pararam... Falaram que era amigável o término, depois pararam de se seguir. Depois começaram a publicar as famosas indiretas, que eu acho um lápis. E aí depois cortou total. Olha, se foi assim, não tão amigável, foi o angu da fazenda. Pode ter sido também. Que foi a serenha do bolo pra esse férias. Porque o André, vocês sabem, né? Ele... Não sei como eu poderia dizer. Ele é polêmico. Mas ele é polêmico e ele é sedutor. Ele é um galã. Então deixar o André entrar solteiro, livre, desimpedido na fazenda, é um perigo. E se era só um acordo pra ele poder entrar no reality, ela tá correndo perigo. Muito. Corre lá e pega a mão dele. Na zona de risco. Exatamente. Isso talvez explique também, eu acho que foi a semana passada, aquele flagra do André na praia, indo, caminhando em direção à praia no Rio de Janeiro, com os três filhos. As duas filhas e o filho dele com a Miriam Rios. Que foi uma coisa que o público adorou ver, porque veio depois de toda a polêmica de prisão por pensão, não pagamento, aquela coisa toda. Falta de cair em troca. E os filhos cobrando, as mães dos filhos também. As mães dos filhos cobrando, falando horrores. Algumas, uma das filhas também detonando o pai. E aí depois você vê que, graças a Deus, o amor falou mais alto que a pensão, e eles entraram num acordo. Não que ele não devesse pagar a pensão, tem que pagar sim. Mas eles conseguiram equalizar as coisas. Escapou Larissa Manoela. Caiu da boca, né? Caiu da boca. Então, talvez tudo isso já estivesse sendo uma coisa em função do reality show. Mas muito bem escolhido. Muito legal que ele topou.